Fala pessoal, boa tarde a todos vocês que acompanham aqui a TV Social Media Olha, eu tô aqui com o Dedé, o Dedé é aqui do município, é aqui da cidade de Parelhas Lá da Cachoeira, e essa é a terceira vez que o Dedé nos procura Porque ele está atrás do amor da sua vida, né? Até agora ele não conseguiu Então se tiver alguma mulher solteira que esteja interessada aí no Dedé Tá bom? Ele vai dizer aqui onde mora, telefone para contato E vocês mulheres solteiras que querem conhecer aí o Dedé, entram em contato Você não é um Dedé, fala um pouco da sua vida aí Boa tarde, boa tarde pessoas da Três Social Media Eu moro na comunidade de Cachoeira, em Sinti Parelhas, tenho 43 anos, tô solteira aí Vim casa aí, passei sete anos casando, deu certo casamento, negócio aí, estou aí procura Moro na Cachoeira, trabalho em Serango, em Cartilha, sem nada Estou atrás de arranjar uma pessoa bem legal pra conhecer, não morar onde ir casar Porque eu não tenho mais mãe, só tenho meu pai e meus irmãos Aí eu moro na minha casa sozinho, no sítio Aí eu tô lá atrás de uma pessoa pra ter me conhecido Aqui é o meu telefone de contato, é o 084-91-25-57-70 Moro na comunidade de Cachoeira de Sinti Parelhas Ô Dedé, você já veio aqui na TV Social Media, acho que essa é a terceira vez, né? É a terceira vez Não deu certo? Não deu certo, não conheci muita gente, mas só queria conhecer, não só tirar uma dessas coisas Não rolou nada, não Não, eu quero que me enxergue uma pessoa Então você quer casar, né? Casar, ser feliz e estar dentro da minha vida Porque é o sofrimento que eu moro só, é muito ruim Eu não tenho mais minha mãe faleceu e estou aí Eu tenho que conhecer uma pessoa bem legal, estou de disposição de conhecer, pode ser onde for, Paraíba, Rio Grande do Norte, aí E se for em São Paulo? A gente tem muitos seguidores em São Paulo, Recife Isso aí, o... Você vai embora de parelhas? Até a SBT, a Recórdia me chamar as praias lá, eu ia na hora Não tem gosto não, eu ia na hora Então tá aí, ó, se tem alguma mulher aqui no grupo Ou então vocês podem marcar aí a sorteira aí, ó Se você tem uma amiga solteira, marca aqui, tá bom? Marca a sua amiga aqui, ó Porque o Dedé tá solteiro, tá precisando, né? De uma companhia O Dedé tá cansado de dormir, é, com a cobertorzinha de orelha, né, Dedé? É, é bom, eu fui cá pro Rio de Janeiro, só é muito ruim Do Rio de Janeiro, só é rir demais É, eu tenho um filho, meu filho mora mais dia um dia, tá passando um dia mais dia lá em casa O meu filho tem 10 anos, tá do primeiro casamento E ele tá passando um dia com você? Tá passando um dia mais dia lá em casa Ó, então tá aí, ó, Dedé, quantos anos você tem, Dedé? 43 anos, completei agora E você procura uma mulher, tem preferência de idade? Até 50 anos, tá bom demais 50 anos, né? 50 anos, 40 ou 50 anos? É, 40 ou 50 anos É, de 25 a 50 anos, tá bom demais Então tá aí, ó Então, se você que tá aí, ó Você tem uma amiga solteira E quiser marcar ela aí, ó Tá procurando também um namorado Então... Uma pessoa que tem um menino, uma criancinha pequena, entendeu? Eu gosto muito de criança Eu gosto muito de criança Eu queria construir uma família Então tá aí, você já é pai? Já sou Já sou uma mulher de menino, gestante Provavelmente não tivesse que conhecer Não tem gancho Não tá gestante, né? É, só recebido Eu não tenho maior contato Não tenho maior qualidade com ninguém, não Eu quero bem a criança Eu gosto de família Então se a mulher tiver gestante E tiver... Ou a mulher solteira E quiser um pai pra criança Aparece Porque o pai é o que cria, né? É o que faz É isso Então você também... Não tem gancho Não tem gancho Alguns que tem raiva de criança Mas eu tenho Eu quero bem Então tá aí, pessoal Então... Eu tenho o Facebook também Meu Facebook É Jair Solve a Desenvir Já não sei ler, só sei falar no mês No mês Eu... Como é o seu Facebook? Jair Solve a Desenvir E o telefone pra contato? 084-91-25-57-70 Repita aí pro pessoal aí Já memorizando aí 084-91-25-57-70 Então tá aí O telefone pra contato As meninas aí As mulheres já podem Entrar em contato com o Dedé Tá bom? Ele tá solteiro Essa terceira vez que ele vem aqui Não conseguiu Mas acho que dessa vez agora Ele vai conseguir, né? Deus quiser Tá todo mundo aí dentro de casa Na pandemia Um bocado de mulher aí Em casa Sem poder namorar E agora vai encontrar aí Dedé Que também está na mesma situação Dedé Meu nome é Dedé Meu nome é Jailson Jair Solve a Desenvir Jailson Álvo de Azevedo Álvo de Azevedo Então marca aí ó Marca suas amigas aí Quem estiver solteira Quem sabe agora vai dar certo O Dedé vai conseguir aí Esse casamento E Dedé disse que se estiver grávida E não tiver marido Se quiser que me conhecer pode Também o Dedé cria um menino Na hora Olha aí Então aí ó Entre em contato Repita o telefone Dedé 084-91-25-57-70 Então aí Telefone tá aí Eu vou colocar aqui Depois da descrição do vídeo Pra vocês Tentar Tentar em contato Tá bom pessoal? Valeu! Tentar em contato Tentar em contato